E aí pessoal, tudo bom com vocês? Após longos meses de espera, de demora, eu sumi, reapareci, sumi de novo e agora eu voltei e espero que pra ficar dessa vez Vou trazendo uma receita deliciosa pra vocês hoje e daquele jeito que vocês estão sempre acostumados aqui no canal Simples, rápido e fácil Trata-se de uma deliciosa cocada de colher Sem mais delongas, vem comigo pra aprender essa receita de hoje E para a nossa cocada de colher de hoje, você irá precisar de leite condensado leite de coco coco ralado e de gemas Lembrando que todos esses ingredientes encontram-se na descrição do vídeo que fica logo abaixo aí do nosso videozinho Começando a receita de hoje, com o fogo desligado acrescente o leite de coco as gemas e o coco ralado e vamos misturar um pouquinho, antes de acrescentar o leite condensado agora que eu já misturei bem olha que legal a consistência que ele fica vamos acrescentar por último o nosso leite condensado ainda com o fogo desligado vamos acrescentar aqui todo o leite condensado e vamos mexer mais um pouquinho depois que a gente mexeu bem, olha a consistência que vai ficar e vamos ligar o fogo no meu caso aqui, eu estou com fogo elétrico agora eu vou ligar mais ou menos no 6 mas em fogo médio, tá pessoal? não tem segredo aqui o 6 representa o fogo médio eu vou deixar aqui então por alguns minutos até essa consistência engrossar e começar a soltar do fundo da panela e sem parar de mexer, pessoal vamos mexendo sem parar para ela não grudar então vamos mexendo aqui já mostro para vocês o ponto certo pronto pessoal chegamos ao ponto que a gente desejava que é ela desgrudando do fundo da panela deixa eu virar aqui para vocês verem olha lá que legal ela solta do fundo e vai descendo e já está no ponto que a gente queria agora é só desligar o seu fogo deixar essa cocada esfriando e a gente vai para a última etapa que é montar ela para a gente poder comer então deixa esfriando em temperatura ambiente mesmo e já já a gente volta para mostrar como que fica depois de 30 minutinhos está pronto aqui a minha cocada se você é um cara impaciente ou uma mulher impaciente pode levar na geladeira também deixar por uns 10, 15 minutos e aí vai ser mais rápido eu prefiro sempre deixar em temperatura ambiente agora vamos montar em colherzinhas no meu caso aqui eu comprei essa bonitinha especialmente para esse vídeo e vou montar aqui nela se você não tiver uma colher bonitinha pode fazer em uma mais simples ou pode fazer também em copinho você que vai mandar aí na sua casa como você vai fazer vou pegar aqui uma bolinha vou colocar na minha colher e vou moldar aqui na colherzinha você pode fazer para festinhas também a criançada vai adorar já está aqui mais ou menos no jeito e vamos dar um toque final aqui nessa maravilha se você gosta de canela você pode comprar canela em pau e ralar ela na hora senão você pode comprar em pó também e já jogar por cima eu prefiro ralar na hora assim que eu acho que fica mais gostoso e fica assim bem bonitinho eu vou agora terminar de montar nas minhas colherzinhas e vou mostrar para vocês a apresentação final da nossa receita prontinho pessoal olha que legal que ficou que bonitinho que que fica essa apresentação para você colocar em uma festa festa de criança principalmente tenho certeza que elas vão adorar ou se você quiser uma sobremesa rápida para o seu dia a dia porque é muito simples de fazer como vocês perceberam essa quantidade que a gente fez meu, vai dar muita, muita, muita colherzinha dessa deve dar umas 50 se bobear é muita, muita cocada então dá para você chamar a sua família inteira para comer cocada e eu tenho certeza que todos vão adorar se você não quiser colocar canela fica a opção de vocês só foi uma sugestão e agora eu vou experimentar essa maravilha que eu estou com água na boca e é isso aí vamos à hora boa deixa eu provar aqui a minha cocadinha de colher meus amigos que delícia e que docinho fácil de fazer que eu tenho certeza absoluta que todos na casa de vocês irão gostar sensacional e melhor ainda do que estar fazendo esse docinho experimentando ele é estar voltando a fazer vídeos para todos vocês é uma imensa satisfação estar aqui de novo desculpa a demora esse longo período que eu estava fora prometo que eu vou ficar mais ativo no canal e obrigado pela força de todos aí que pediam vídeos que me cobravam me viam nas ruas e falavam Alex vai voltar quando com o canal ou deixar uma mensagem no Instagram aqui no canal enfim estou de volta demorou mas voltou agora espero me engordar tanto da última vez que eu comia tudo um beijo e até a próxima receita tchau tchau